Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias, estou aqui na escola professor Alchester de Godoy Andia, no Jardim Pérola, onde eu vou poder falar com diretores e alunos e professora também aqui sobre interclasse. Vou falar com o diretor aqui, o diretor é Diego Trídico. Pode falar conosco, bom dia para o senhor diretor. Bom dia, bom dia a todos que estão acompanhando SB Notícias. Queria agradecer a oportunidade de estarmos aí mostrando o trabalho da escola, principalmente o interclasse. Esse interclasse que foi organizado 100% com os alunos da escola por meio da comissão de esporte que eles mesmos organizaram. E qual o objetivo desse evento? Bom, é indiscutível que o esporte na educação ocupa um lugar importantíssimo na formação das nossas crianças, na formação dos nossos jovens. O interclasse vem pulminando, além de tudo aquilo que eles aprendem nas aulas de educação física, mas pulminando também nos talentos que muitos têm guardado e que gostam e precisam demonstrar nessas oportunidades. Além de tudo, o interclasse também é uma situação de aprendizagem, principalmente aprendizagem em relação à convivência. Então, por meio do interclasse, eles aprendem a conviver, aprendem a respeitar e aprendem a se relacionar aí nessa situação de perder e ganhar dentro dessa concepção esportiva, dessa concepção de amizade. E como é feita essa avaliação dos alunos? Bom, a avaliação, depois que ocorre o interclasse, ela é realizada em cima dessa questão de convivência, da questão de participação. E eu vou passar, inclusive, a palavra para a professora de educação física, que ela vai dizer melhor como é feita essa avaliação em cima do que nós observamos junto com a Comissão de Esportes. Tá aí. Vamos falar, então, com a professora Alessandra, né? Pode falar conosco aí pelo portal SB Notícias também? Bom dia a todos. Bom, essa avaliação vai ser feita individual e coletiva, vai ser feita uma observação dos alunos em relação à disciplina, comprometimento, respeito, competitividade. Vai ser uma avaliação em conjunto com os professores, porque durante toda a organização teve a participação dos professores também, né? E a Comissão Técnica também vai ajudar a estar avaliando esse evento. Tá aí. Também vamos falar aqui com Azaf, Ricardo, Natan, Caio e Gabriel. Olha, vamos falar um pouco com eles também. Vocês podem falar conosco aí pelo portal SB Notícias, a quem está nos acompanhando neste momento aí, que vocês podem falar conosco em relação como funciona esse campeonato, essa organização. Assim, é baseada entre a escola inteira, que é do sexto ano do Fundamental até o terceiro ano do Ensino Médio. Então, a gente, assim, como a gente sabe que é diferente de tamanho, de idade, a gente separou o Fundamental e o Fundamental, o Ensino Médio contra o Ensino Médio. Também você pode falar conosco aí quais são as atividades? As atividades são relacionadas a futebol e a gente está em desenvolvimento ainda de fazer outros esportes em cima do Interclasse. Certo. Vocês podem falar para mim também quais são os alunos envolvidos nesse evento? O Gabriel, eu, chamo o Caio, o Azaf, o Ricardo e o Natan. Certo, perfeito. Nós que organizamos essa Interclasse e aí a gente está fazendo do sexto até o terceiro ano. Ah, é? E esse campeonato, como funciona? É o ano todo? Como que é? É, o ano todo. Então, no Interclasse, a gente, juntamente com o diretor, a professora de Educação do Pisco e a Comissão Técnica, organizamos, fizemos um calendário anual dos Interclasses que vão haver na Oxeste. E como funcionam avaliações para vocês em relação a esse trabalho também, reforçando mais um pouco? Então, é a avaliação. Na verdade, a gente fala com os alunos que queiram jogar e eles passam o nome para a gente, dá as salas deles e a gente anota o nome e monta o time deles. A gente passa em cada sala sabendo do interesse. Quem quiser jogar na escola, no período, joga. O interesse de cada um, de cada esporte. Certo. E vocês, leva quanto tempo para programar tudo isso daí, esse evento aí? Ah, em torno de duas semanas, três, para sair tudo certinho. E vocês chegam a se reunir fora da escola para colocar em prática? O que podemos fazer de melhor para sair perfeito também? A gente organiza, a gente fez uma organização aqui, fizemos várias reuniões com os professores e com o diretor. Organizamos também, a gente fez um WhatsApp, a gente, sabe, a gente foi desenvolvendo, fazendo cada vez melhor o que a gente gosta de fazer. Perfeito. Você pode falar mais conosco aí, quem está participando aqui, onde que pode ver pelo Facebook, qualquer parte da internet, os trabalhos de vocês também? Então, por enquanto, a gente não tem plataformas digitais, eu acho, mas a gente poderia estar fazendo uma plataforma no YouTube, que também está em alta, uma plataforma, uma página no Facebook, para vocês acompanhar ao vivo também, para quem queira ver, sabe, e saber como é que funciona o Interclass. Você pode falar mais para nós aí, quem está nos assistindo hoje aí, essa avaliação para vocês? É muito gratificante também, poder estar participando, desenvolvendo e criando? Sim, para a gente seria muito bom, pois a escola está colocando assim, a nossa confiança de cuidar dos alunos e dar um descanso para a gente, para a gente estar se divertindo. Também seria muito bom para as pessoas assim, que têm uma boa mente, que querem fazer nas escolas também, para ele conversar com os professores e diretores. E o Interclass também é o mais importante, não, né? Mas, tipo, é o que os alunos mais aguardam dentro das escolas, eu acho, que é o Interclass. E a gente, tipo, falando com o diretor, o diretor deixando a gente fazer o Interclass agora no começo do ano, que é muito raro acontecer em escolas. Os alunos, por exemplo, hoje estão muito empolgados, ansiosos para começar o Interclass. Perfeito, o que mais vocês podem falar conosco aí, pelo portal SB Notícia? Está aberto aqui para vocês todos. E um dos ensurtos da Interclass também é, tipo, mostrar que não é ficar na escola só, o dia inteiro, até quatro horas sentado, porque a escola também propõe atividade, propõe esporte para os alunos. Também não tem só a Interclass, tipo, durante o recreio tem liberar quadra para a gente jogar, vários esportes, do que mais a pessoa gosta. Aliás, e todo esse envolvimento, como que é com a família também? Vocês interagem com as famílias, falando deste evento aí, como que é? Sim, cada mancada que a gente está organizando, que a gente está com essa responsabilidade de fazer a Interclass, de cuidar disso. Perfeito, o que mais vocês podem falar conosco aí? Está aberto aqui, né? E aí, o que o senhor pode falar, diretor? Bom, eu acho que nós estamos, falar um pouquinho desse trabalho que nós desenvolvemos aqui na escola, principalmente em relação ao protagonismo juvenil, né? O protagonismo juvenil não é só dar voz ao estudante, mas permitir que ele participe e tome as decisões e possa organizar aquilo que eles estão detectando como demanda. E essa demanda não precisa ser só problemas, né? A escola também precisa ser divertida. A escola precisa proporcionar a eles, por direito, o esporte, a cultura, arte, lazer. Porque a nossa escola, ela é de período integral, então eles ficam aqui o dia todo. Então, é aqui que eles precisam vivenciar e usufruir desse direito, por exemplo, do acesso ao esporte. No caso da comissão de esportes, a comissão foi uma iniciativa deles. Eles procuraram a direção para montar uma comissão de esportes, eles organizaram um cronograma de reuniões, eles sozinhos organizaram o cronograma do interclasse, né? Então, eles trouxeram uma necessidade dos alunos. Hoje, nós temos uma comissão fortalecida, uma comissão que ela é autônoma, né? Funciona quando existe uma gestão democrática na escola, você permite que esses alunos também participem dessa gestão, no caso da gestão de esportes da escola, né? E essa comissão hoje, ela passa a cuidar de todos os eventos esportivos que acontecem na escola. Isso está funcionando tão bem, que inclusive os alunos do noturno estão procurando a comissão para a participação do próximo interclasse, que será um interturno, né? Então, esses meninos estão fazendo um trabalho maravilhoso e, acima de tudo, com autonomia e com protagonismo na nossa unidade escolar. Aí fica o registro aqui pelo portal SB Notícias, então, falando com todos os garotos aí, o professor e o diretor. Tem o Azaf, Ricardo, Natan, Caio e Gabriel e a professora de educação física, Alessandra, né? E o diretor, Caio, né? Diego. Diego, é isso aí. Fica aqui o registro para nós, então, pelo portal SB Notícias e vamos acompanhar um pouco mais, né, professor, ou diretor, Diego. Fica aqui pelo portal SB Notícias e você vai poder acompanhar mais detalhes também pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.